Saudações galera de Nossa Cidade, está começando mais um Giro da Semana em Guarulhos. Eu sou a Vandana, eu sou a Vivian e se você chegou até aqui, hoje é sexta-feira, só festa, só alegria. Apesar que muita gente vai trabalhar no fim de semana, não vou falar quem, talvez a gente, mas enfim, ainda assim é sempre legal chegar na sexta, é sempre legal comemorar muito, celebrar e temos muita coisa hoje para falar, inclusive de saúde, está open de saúde hoje. A primeira delas é o lançamento do aplicativo Saúde Guarulhos, com ele a população vai conseguir marcar consultas médicas nas UBS pelo celular. Gente, é muito simples, aliás, a gente recomenda que baixe esse aplicativo Saúde Guarulhos, muito fácil de achar e o que é mais legal, é que o pessoal que não quer usar tecnologia vai ter menos fila porque vai ter uma galera usando, então vai ajudar todo mundo. Inclusive nós falamos com o superintendente do Ministério da Saúde do Estado de São Paulo, o José Carlos Paludetto, e vocês vão ver isso agora. Esse aplicativo é um benefício não para o município, mas para o cidadão, porque você consegue tirar aquelas filas presenciais que as pessoas têm dificuldade. Muitas vezes, eu não digo que é o caso aqui do município de Guarulhos, mas a gente como representante do Ministério da Saúde no Estado, acompanha 646 municípios e vê a dificuldade, às vezes filas de espera, as pessoas passam certos períodos aguardando para poder fazer a marcação. Com esse aplicativo você já inibe isso, você já tira essa fila, facilita o acesso, e aqueles que eventualmente não têm acesso à tecnologia vão poder continuar utilizando do meio físico para a marcação. Então, como eu disse, eu sou muito entusiasta, eu acho que só veio para somar, é o município de Guarulhos na vanguarda, eu sou guarulhense, para mim, me orgulho de falar, e eu vejo com bons olhos toda essa evolução, tudo isso que vem se fazendo para que o município, o cidadão e o município de Guarulhos tenham acesso cada vez mais à saúde, e uma saúde de qualidade, claro. Gente, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, e vocês devem ter visto aí um pouco do aplicativo, que o nosso editor deve ter feito a magia dele, além da entrevista, quer dizer, aqui está open de tudo, e ainda falando de saúde, TV Ambulância. TV Ambulância. É muito legal a ambulância, é muito legal, eu gosto bastante. Ambulância. Nesta quinta-feira, a saúde de Guarulhos recebeu 12 novas ambulâncias. Dessas 12 novas ambulâncias, 3 vão ficar destinadas ao serviço de pronto atendimento, na Dona Luísa, Alvorada e Upa Paulista, e as demais vão ficar na base Macedo. Olha isso, gente, é muito legal, ambulâncias novinhas, eu acho que tem imagem das ambulâncias, deve ter imagem das ambulâncias, nosso editor é assim, incrível, né? Mas é muito legal, porque Guarulhos cuidando da saúde da galera, e o editor já fez assim, com a cabeça do tipo, ah, isso me dá trabalho. E nós temos mais notícias ainda. Tem mais notícias. Aconteceu nesta semana, a Semana do Conhecimento, e dezenas de estudantes foram até o Damastor para ver as palestras, ver o que estava acontecendo ali, né? Gente, é muito legal essas coisas, porque assim, Semana do Conhecimento, você partilha muita coisa, ideias novas, então você já vai criando ali nas pessoas um conceito de pensar no futuro, de pensar no mercado de trabalho, de pensar em melhorias para a nossa cidade, para a nossa comunidade, uma coisa muito bacana, um evento que acontece sempre aqui na cidade, e que é muito celebrado por todos. É isso. É isso? Gente, então, tem saúde, tem educação, tem fim de semana e muita festa. Hoje não teve charadinha, hoje não teve. Hoje não teve. Na próxima vai ter, então fiquem ligados. Um abração para todo mundo. Um beijo para todo mundo. E até o próximo vídeo. Um beijo para todo mundo. Um beijo para todo mundo. Um beijo para todo mundo. Obrigado.